Música Fala galera, o comunicado aqui é importante para vocês e rapidinho Então galera, já está disponível camisas do Tulip na loja Masquigano Deixarei o link na descrição e bora para o vídeo Música Fala galera, Titio novamente trazendo aqui uma novidade para vocês E galera, finalmente vamos ter uma atualização que está para vir em agosto Ou seja, esse mês está para vir agora E o que teremos de novo, como vocês viram o vídeo Galera, está muito show, está muito show Nós teremos skins novas Incluindo calças que vamos ter ali um pirata com uma perna ali de madeira, não sei Mas olhando aqui essa imagem a gente já pode ver aí que vamos ter calças agora personalizadas Vamos ter ali mais skins e máscaras E também o que veio junto Skins De armas Também está disponível galera Aí vamos ter novos skins de armas Que eu curti bastante Estava muito enjoado já aquelas skins ali Eles vão mudar também Vão trazer coisa nova para a gente E também com certeza essa âncora aí Ela com certeza vai ser um pacote que a gente vai ter que comprar E vai estar disponível aí para a gente ganhar esta âncora Junto com o pirata caveira ali que a gente viu ali E galera E também temos aí outras skins Outras skins e outras personalizações aí Que está fantástico E galera Agora eu deixei o último E melhor para o final E galera Agora a gente temos um passe lendário galera Igual o Free Fire Teremos aí o passe O grátis né Que a gente estará ganhando algumas coisas ali E agora teremos o lendário O lendário aí Que a gente vai estar adquirindo aí Várias skins Diamantes Aí a gente pode ver ali Aquele negocinho ali Roxinho ali 200 Um baú Se vocês repararem Ali no cantinho também Não sei se é 200 Ou 20 Diamantes Mas ó Muito show mesmo galera Aqui eu não sei dizer o que é Mas acho que vai ter também Por batalhas A gente vai estar aí Ganhando coisas também E galera Mal posso esperar Galera para essa atualização Tá muito show mesmo galera Tô muito aí Ansioso para vir Essa atualização E galera Show demais Deixe nos comentários O que você achou Nessa pequena demonstração aí Que os ADM Do jogo Mandaram para a gente Falem aí O que vocês acharam E galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Era só para manter vocês atualizados Da grande novidade Se vocês curtiram Já deixa aquele like Ativa o sininho Para não estar perdendo Mais nenhuma Gameplay maluca do tio Um salve para todos Um abraço E Falou Tchau 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 Tchau